Quando o assunto é meio ambiente, a palavra de ordem é conscientização. Mas apenas falar sobre o problema e ter entendimento sobre ele não é suficiente. Estabelecido pela Organização das Nações Unidas, o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, tem como tema, em 2021, a restauração de ecossistemas, ou seja, a busca por condições que possam assegurar o reequilíbrio da natureza e a qualidade de vida. As energias renováveis são uma alternativa para esse equilíbrio. Na Assembleia Legislativa, tramitam projetos voltados para a sustentabilidade. Um deles trata da instalação de painéis solares fotovoltaicos em prédios novos de escolas da rede pública estadual, presídios e penitenciárias. Outro faz a mesma indicação para hospitais públicos e privados. Esses painéis são dispositivos utilizados para converter a luz do sol em energia elétrica, uma fonte abundante no território nacional. A economia é significativa e o dinheiro poupado pode ser reinvestido em projetos para essas áreas. A conscientização e as mudanças culturais que essa tecnologia promove podem ser importante contribuição para as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Legenda Adriana Zanotto